Aplausos 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 Ište se ako mogu jedno Ajo Snež Da, tako se zove ona sa kojom evo već četvrta godina pišemo velikim koracima uspomene na naši nozajem život Pogleduje blada i nama baš uveg u pravi A luta, ume da bude, ali só quando se djace não. Ela entende sva que ela pode ser com a pergunta que ela pode chegar. A ela, um pravih e-vóvora, a se escuta com a palavra. e eu espero que nós vamos ter no nosso coração e não é uma única que ela é que é o que é o que é? Não sabemos que nos dava, a não pode ser nisso e o que é o que é? e nós vamos ter no coração e nós vamos ter no coração e nós vamos ter no coração e nós vamos ter no coração